Fala galerinha, tudo bem com vocês? Rodrigo Guedes da Hora do Trader. Seguinte pessoal, vocês viram o último vídeo que eu postei, onde eu trago dicas sobre essas linhas aqui? Então, linhas de tendência, onde eu traço canais. Então, eu tracei alguns canais na semana passada e olha só que interessante. Eu acho legal aí trazer essas informações para a galera, às vezes para auxiliar em pontos de stop eu ganho, entendeu? Então, olha só. Eu vou deixar o link aí do vídeo para quem viu, comece a estudar essas possibilidades porque trazem muito ganho para a galera. Muitos ganhos, olha só. Então, a gente pode ver aqui, eu vou até pegar o nosso point fix para a gente fazer uma explicaçãozinha mais detalhada. Olha só, a gente tem uma linha de tendência aqui, ó, linha de tendência, onde eu coloco 50% em todas elas, certo? Então, deixa eu zerar aqui. Olha só que interessante. Podemos ver aqui, ó, o mercado já abriu nesse 50% e resolveu cair. Ele não conseguiu romper para cima esse nível, ele veio buscar o quê? O 50%. Olha, ele ficou trabalhando aqui em cima e veio buscar onde? O 50%. Interessante, né? E é um detalhe, assim, que dá muito certo. Ou seja, eu já mostro para você e já explico um pouco de como funciona pontos de entradas e saída. Então, olha só, ele veio trabalhando aqui e resolveu romper. Veio buscar aonde? Exatamente o nível aqui, ó. Olha aqui, ó, é uma perfeição. E o que aconteceu? Ele resolveu romper, não conseguiu romper, ó. Ele deu uma rompida, não conseguiu levar no próximo ponto e o que ele fez? Caiu. Caiu o quê? Para o próximo nível aqui. Podemos ver, ó, ele subiu, tentou bater, rompeu e ele está trabalhando em cima nessa linha. Ou seja, ó, podemos ver aqui também o mercado, ó, agora ele vindo brigar aqui nesse 50%. Ou seja, se ele romper, ele pode vir buscar o 50% ou ele ficar trabalhando aqui nesse meio para até mesmo cair. Pessoal, essas daí são dicas que poucas pessoas falam, poucas pessoas fazem e mostram, sabe por quê? Trazem bons resultados. As pessoas conseguem entrar com mão pesada para poder fazer ótimos lucros. Então, olha só que interessante aqui, ó. O que eu posso mostrar para vocês? A gente viu que ele não conseguiu romper os 50%, ó, que ele nos possibilitou uma venda. A gente viu que ele tentou subir, não foi a que possibilitou outra venda. E daí ele veio trabalhando aqui, a hora que ele rompeu para baixo, aqui, ó, ele possibilitou outra venda que veio buscar o próximo ponto. E assim vai indo, pessoal. Ó, ele veio buscar o próximo ponto, ó, ele subiu, não conseguiu romper. E aí ele veio aqui, ó, para o próximo ponto, venda. Aqui, ó, ele nos possibilitou, ele encostou nessa linha. Ele encostou nessa linha, aqui, nos possibilitou uma compra. Só que, ó, ele não conseguiu romper. O que aconteceu? Aqui teve uma reversãozinha, aonde nos possibilitou aqui uma venda. Pessoal, essa edição super dicas que eu estou trazendo para vocês hoje, beleza? Quem quiser saber mais aí, acompanha o canal, já dá um like aí no vídeo aí, compartilha aí, beleza? Que eu vou trazer muito mais informações para você. Valeu aí, tudo de bom para vocês aí nessa semana aí. Bora ganhar dinheiro. Abraço! Abraço!